Não me responda Se seus olhos só tentam mentir Não precisa doer mais em mim Já doeu, foi demais Eu sou culpada Mas você também Não somos nada E somos além Ser amigos não vai definir O que sempre acontece aqui Eu não quero mais Eu não quero mais A mente me pede O corpo me trai Segundo eu tá tudo sob controle Mas basta um toque e tudo chama o seu nome Eu não quero mais Eu não quero mais Não sei já se é bem ou se é mal que me faz Você dá um tempo e depois volta de novo E o nosso adeus já tá virando até logo Eu não quero mais A nossa história não sai do comum Vamos correndo Pra lugar nenhum E a consciência repete pra mim Que isso tem que acabar aqui Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais A mente me pede O corpo me trai Segundo eu tá tudo sob controle Mas basta um toque e tudo acaba em seu nome Eu não quero mais 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 A mente me pede O corpo me trai O corpo me trai Segundo eu tá tudo sob controle Mas basta um toque e tudo acaba em seu nome Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Não sei já se é bem ou se é mal que me faz Você dá um tempo e depois volta de novo E o nosso adeus já tá virando até logo E eu não quero mais Nunca mais Eu não quero mais Eu vou fazer